Sem Jesus, o que é que eu sou? 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 O que é que eu sou? O que é que eu sou? Sem Jesus, 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 o que é que eu sou? Aplausos 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 Depois que você partir Minha vida é solteira E esse é você que devora Estou afundada, só tem O que você morra Porque eu quero exercer A canção de qualquer hora Eu vou morrer por você Canta pra nossa senhora, vem forte Sua é seu manto Canco é seu véu Mãezinha, eu quero te ter lá no céu Mãezinha, eu quero te ter lá no céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Atenção Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Amém. 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Diga para Jesus Cristo que nesta noite, Deus está aqui neste momento. Amém. Este frouxe aqui. Para quê? Alguém sabe cantar a música? Na primeira vez E para a sua senhora falecida O que vem agora Estudando Onde o sereno A primeira vez O que vem agora Onde o sereno 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 O que é isso?